Olá empreendedores, olá empreendedoras, tudo bem? Muita gente me pergunta, qual é o melhor momento para eu poder abrir a minha empresa? Quando eu devo abrir a minha empresa? Nós vamos falar com você sobre isso e dar dicas muito importantes para você que já tem um negócio, para você que quer abrir um negócio e até você que ainda é SLT e ainda quer ter seu CNPJ. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Antes eu vou pedir para você se inscrever, ativar as notificações gerando empreendedores hoje, é sim um dos maiores apoios ao empreendedorismo do Brasil e a gente tem o prazer de todos os dias trazer conteúdos relevantes aqui para te ajudar. Bom, existe a produção sempre perguntando aqui, se eu peço o like, deixa o like aí pessoal, deixa o joinha aí para ajudar a gente a chegar a mais pessoas e depois compartilha também nos seus grupos. Olha, quando você decide primeiro abrir uma empresa, abrir hoje uma empresa é muito fácil abrir um CNPJ. A coisa mais fácil hoje é abrir um CNPJ. A gente tem CNPJ que a gente já abriu em 24 horas, em menos de 24 horas. Em menos de 24 horas. Então, abrir um CNPJ hoje é a coisa mais fácil. O desafio é o que você precisa fazer depois que esse CNPJ estiver aberto. Então, o melhor momento para você abrir um CNPJ vai depender de dois pontos importantes. Primeiro, se você é obrigado, independente de qualquer situação, prestar serviço como pessoa jurídica. Então, se você tem uma obrigatoriedade, se a pessoa que vai contratar o seu serviço fala, olha, você precisa ser pessoa jurídica. Isso acontece muito com co-produtores, afiliados, que muitos produtores digitais não trabalham com afiliados, pessoa física. Isso acontece também muito com o médico, que precisa prestar serviço em hospitais e naquele momento o hospital quer contratá-lo como pessoa jurídica. Então, isso é muito comum. E aí você é obrigado. Então, não se discute se você deve abrir ou não. Você precisa abrir um CNPJ e até para isso a gente ajuda também. Todos os links estão aqui na descrição. Agora, para você que quer saber se vale a pena aquele momento de você abrir um CNPJ com o teu negócio, se é viável, se tem viabilidade, a primeira coisa que você precisa pensar são nos custos que você precisa manter o teu CNPJ, manter funcionários. É importante você entender isso se você vai precisar de funcionários para tocar o teu negócio ou contratar pessoas jurídicas. Quando você tem, por exemplo, uma loja, um comércio, por exemplo, você vai abrir um comércio, uma pequena loja, você não pode contratar seus funcionários como pessoa jurídica. Você precisa ter CLT. E aí você tem um custo. Normalmente no Simples Nacional, por exemplo, no mínimo aí você tem 50% de custo em relação ao salário que você paga. Se for lucro presumido ou lucro real, você pode passar de 100%. Isso dependendo dos benefícios. Então, isso é um custo que você precisa colocar no papel para você ter certeza se você tem capital de giro necessário. Porque é uma coisa ou outra coisa importante. O dinheiro que você precisa manter até que as suas vendas sejam maiores do que as suas despesas. E aí sim você alcança o ponto de equilíbrio e você consegue pagar as suas despesas, sem pensar no lucro ainda, com o seu próprio dinheiro, com o dinheiro da própria empresa. Agora, antes disso acontecer, você precisa ter um planejamento. E o planejamento está muito ligado a essa questão de custo. Ou seja, até quando que eu vou garantir ou a minha expectativa de ter um faturamento que chega no meu ponto de equilíbrio para manter, de repente, um aluguel, para manter os funcionários, para manter todas as despesas, para manter investimento em marketing, investimento em comercial para você poder vender. Tem muita gente que abre empresa e não pensa num departamento de marketing, não pensa num departamento comercial. Às vezes o marketing você pode terceirizar, mas o comercial não precisa entender do seu produto, ele precisa estar no dia a dia do seu produto para que ele consiga vender. Então, não tem como terceirizar isso, está certo? Tem que ser pessoas diretas aí trabalhando com você. Então, olhando por essa perspectiva, o melhor momento de você abrir empresa é o momento que você tem o dinheiro, o capital suficiente para manter todas as despesas até que as coisas aconteçam. Muita gente é otimista demais, acha que faz um planejamento e acha que aquele planejamento vai acontecer da forma que ela quer. Pode acontecer? Pode. Pode até superar suas expectativas? Pode. Na maioria dos casos, a gente vê que não é bem assim. Existem dificuldades, pontos cegos dentro do seu negócio que você não enxerga e que só a experiência, só a experiência vai te ajudar a entender isso. Inclusive, para você poder ganhar a experiência, a gente tem um treinamento que é Empresário Inquebrável. Se você acessar aqui na descrição desse vídeo, você hoje, nesse final de semana, até sexta-feira que vem, você tem um desconto de 50% com o código MEI. Então, você acessa o link empresárioinquebrável.com.br, na compra coloca MEI, 50% de desconto, lá você vai realmente aprender tudo o que você precisa para ter segurança no momento de empreender. Mas, o processo é esse, é essa decisão, a decisão do planejamento, a decisão da sua expectativa, a decisão de conhecer o mercado que você está atuando. Porque se você não conhece profundamente o mercado, esse processo de aprendizado vai te tomar tempo e vai custar dinheiro, tá certo? E esse custar dinheiro, muitas vezes, não está dentro do teu planejamento financeiro para tocar o teu negócio. E aí, você começa a contratar pessoas de forma errada, você tem muito custo de rescisão, entra e sai pessoas, você tem uma instabilidade na sua equipe, você, às vezes, não vai conseguir se concentrar naquilo que você planejou, se concentrar, porque você tem que dispender energia para atender outros setores da sua empresa, você vai ter que capacitar as pessoas, porque, normalmente, quando você começa, você contrata pessoas para que você possa capacitá-las dentro daquilo que você faz, até por questões de custos. Então, uma série de coisas que você precisa ver antes de ter certeza que vai abrir a sua empresa, tá certo? Então, assim, no momento de abrir um CNPJ, no momento de você ter uma pessoa jurídica, aconselho você a procurar um contador, consultor, um contador que entenda do teu negócio, que entenda do teu segmento para te ajudar a encurtar esse caminho, esse processo inicial de organização que você precisa. E aí, você vai precisar entender sobre os impostos da sua empresa, sobre a contabilidade, sobre os direitos trabalhistas dos seus colaboradores de terceiros que você contrata. Então, são muitas coisas. Você precisa, sim, de um apoio profissional para poder te ajudar. Esse custo, sim, esse investimento, sim, tem que estar aí na ponta do laço para você fazer. E muita gente, cara besteira, quando vai abrir um CNPJ, de procurar um contador mais barato, de procurar aquela empresa mais baratinha, que vai cobrar baratinho, porque é só a burocracia, ele só vai cuidar da burocracia. Você não imagina o tanto que um contador que conhece o teu setor, o teu segmento, a empresa de contabilidade, pode te ajudar, pode encurtar o teu negócio. Você não tem ideia, você não tem ideia. Se você tivesse ideia disso, o quanto a gente consegue ajudar, consegue assessorar, consegue realmente fazer a diferença, você com certeza nos contrataria, contrataria uma outra empresa realmente preparada para te ajudar, tá certo? Então, o melhor momento de você abrir a sua empresa é com certeza o momento depois do planejamento, depois que você estiver enxergando tudo que é necessário para que você possa realmente ter uma empresa de sucesso, tá certo? Os links estão na descrição, é só chamar no WhatsApp, nós vamos te ajudar a ter sucesso no teu negócio. Esse é nosso propósito, muito claro, muito límpido para que a gente possa realmente te ajudar a chegar lá, beleza? Fica com Deus, muito sucesso e até nosso próximo encontro.